A gente vai falar agora de um projeto científico aqui de Alagoas que foi premiado de forma nacional. Estudantes da escola pública lá do Pilar, da região metropolitana aqui de Nossa Maceió, desenvolveram produtos de limpeza com extrato da folha da bananeira. Os produtos ajudam a preservar o meio ambiente e podem servir como fonte de renda para diversas famílias. Abdias Martins e Marcos Souza mostram para a gente agora, na reportagem especial, riquezas da bananeira, folhas que limpam e preservam o meio ambiente. Onde a gente vê apenas bananeiras, Maria Isabel viu ciência e inovação. O experimento com a folha da planta foi um desafio da aula de Química. Os objetivos? Criar produtos de limpeza de baixo custo, gerar impacto social e econômico e preservar o meio ambiente. Com a ideia em mente e a principal matéria-prima no quintal da Casa da Estudante, na zona rural de Pilar, cidade da região metropolitana de Maceió, ela partiu para a ação. Primeiro vieram os estudos e as pesquisas. Era preciso compreender tudo sobre os componentes e as propriedades presentes na folha da bananeira. Foram horas e horas desse jeito. Até chegar o momento dos experimentos para fazer o sabão em barra. Ingredientes separados e mão na massa. Primeiro coloca óleo de soja no liquidificador e adiciona as folhas da bananeira em pedaços. Em seguida, o detergente. Mistura e vem o sabão em pó. Por último, a soda cálcica com água quente e bate de novo. Aí vai tudo para uma forma. Esperamos em torno de 24 horas para poder cortar, porque passado disso ele vai começar a endurecer. E após cortar no formato que a pessoa se desejar, é só esperar em torno de 15 dias, porque é o processo que a soda ainda está trabalhando. Em processo com óleo, né? Então, esperar em torno de 15 dias para poder usar o sabão. Maria Isabel se juntou às colegas de turma Micaele Vitória e Tauane Silva, todas de escola pública. Com algumas semanas de trabalho, a lista de produtos cresceu. Sabão em barra, em pó, água sanitária, detergente e amaciante. Os líquidos foram fabricados com o extrato da folha da bananeira, que é adquirido a partir da trituração e do peneiramento da folha. Os materiais de limpeza sustentáveis ganharam o nome de Slimpe. Nós pesquisamos a fundo e descobrimos que componentes da folha da bananeira ajudam no processo de cicatrização, de queimaduras, de ferida, e ajuda a deixar a pele mais jovem, né? Inclusive, ele é usado em produtos de beleza. O extrato da folha da bananeira, ele tem compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, né? E os nossos produtos, eles foram direcionados justamente para as pessoas que têm sensibilidade a produtos de limpeza. Então, muitas pessoas têm problemas de irritação da pele, né? A pele fica escamando, escamando, fica inflamada, né? E por conta dessa agressividade dos compostos sanitizantes. Então, a partir desse extrato, a gente consegue extrair e incorporar na formulação, trazendo, assim, esses benefícios para os produtos de limpeza. Para completar, aproveitaram a fibra da bananeira para fazer as embalagens. Ela é retirada do caule e colocada para secar, até ser transformadas em sacolas biodegradáveis. Eu acho que é justamente nesse ponto que ele impacta a sociedade. Porque, além de ser um impacto social, ele é, consequentemente, um impacto ambiental também. A gente quis mostrar e influenciar as pessoas a dar valor para um resíduo que é desvalorizado. Os testes e os experimentos foram feitos em plena pandemia, quando as escolas estavam fechadas. A falta de laboratório e de equipamentos dificultou, mas não afetou a pesquisa. Todos os procedimentos foram realizados na casa delas. E com a minha orientação, por videochamada. Todas as informações e instruções que eu podia dar, era de forma online, né? De forma remota. Foi difícil, porque a gente foi financeira e também porque a gente não teve apoio em algumas partes. Mas a gente foi persistente e conseguiu. Segundo os dados apurados pelas pesquisadoras, a banana é a fruta mais consumida do Brasil. Após a colheita dos cachos, a técnica agrícola orienta que as folhas e o caule da bananeira sejam removidos, já que a planta não dá novos frutos. Isso gera um descarte de aproximadamente uma tonelada de resíduos por ano. O que não é aproveitado para adubo, produção artesanal ou medicamentosa vira um problema. Todo esse material vegetal descartado diretamente no solo pode trazer sérios danos ambientais por causa da composição da matéria que é de biomassa. Além disso, pode reproduzir insetos. Nesse sentido, a pesquisa se torna ainda mais importante do ponto de vista da sustentabilidade. É que o aproveitamento dos resíduos para a fabricação dos materiais de limpeza contribui com o equilíbrio ambiental e ainda estimula o empreendedorismo. Fatores que levaram o estudo a ser reconhecido e premiado na mais importante feira de ciências e engenharia do Brasil, a FEBRASSE, onde criatividade e inovação são critérios decisivos. Agora vamos para outro prêmio. Isso aí, Poligem, Grupo de Estudos de Gênero da PoliUSP. Prêmio Marília Chaves Peixoto. Os contemplados receberão certificados. São dois grupos premiados. Primeiro vai para Alagoas. Pilar. Tauane Silva, Maria Isabel da Silva e Micaele Vitória dos Santos. Foi uma sensação incrível. A nossa co-orientadora do projeto, que foi amiga da professora Tatiane, ela que veio dar a notícia no nosso grupo de WhatsApp, né? Gente, a gente foi premiado, vocês não sabem como eu estou me sentindo incrível aqui. Aí nós todas ficamos eufóricas com emoção. Ganhamos o prêmio Marília Chaves Peixoto, que é uma homenagem de mulheres na ciência. Inclusive o nosso grupo é composto somente por mulheres, então é uma sensação incrível. O prêmio não foi só nosso, foi para Alagoas, entendeu? Foi para o nosso Nordeste. Além de uma conscientização, também é uma forma das pessoas terem uma renda extra, né? Ao fazer produtos limpeza, ao fazer... Tem como fazer caixas e enfeitar com a folha da bananeira também. Por isso eu acho que o projeto impacta a vida das pessoas. É um produto que a gente gasta pouco para produzir. Então para os feirantes seria maravilhoso. O sabão em barra a gente conseguia produzir por 25 centavos. Muitas vezes a gente acha que, ah, eu tenho algum problema na pele, os produtos são caríssimos. Mas nesse caso não. Nesse caso a gente está agregando a necessidade dessa população que tem essa sensibilidade na pele a um baixo custo. Apesar do grande sucesso, o projeto não teve investimento para a produção em larga escala. E a gente se depara com as burocracias. A gente não consegue progredir com a ideia, porque a gente não tem nenhum suporte para dar continuidade. Então a gente fala que é um projeto engavetado. A boa notícia é que a Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, a FAPEAL, já conta com linhas de financiamento para projetos como esse. É o que garante a responsável pelos projetos de iniciação científica da Fundação. Hoje a gente tem um programa Centelha, que na sua descrição eu entendo que seja o programa ideal de apoio. Abre o site, fapeal.br, pesquisa lá, bota na busca Centelha, né, Centelha de Fogo, então é com C. E vai entender nas outras edições o que é que precisa para se inscrever, qual é a documentação, qual é o texto que precisa ser enviado. E começar a preparar, porque, ótima notícia, no próximo semestre a gente tem mais uma edição de Centelha, que é um programa que dá suporte na área de planejamento estratégico, na área de contabilidade, na área de marketing, na área de definição da marca. E ao final de um ciclo de formação, ele vai ofertar o que a gente chama de Demo Day, um dia de demonstração para investidores. Então, uma vez consolidada a ideia, visto que o projeto pode estar pronto da perspectiva científica, o programa Centelha vai deixar ele pronto da perspectiva do mercado. Enquanto não surge o tão sonhado financiamento para expandir a produção, as pesquisadoras premiadas permanecem confiantes, com a certeza de que já fizeram história. E fizeram mesmo. A partir de agora, a gente passa a olhar para cada bananeira que nasce de um jeito bem diferente. Elas foram alunas exemplares, e para mim, quando eu lembro das três meninas, eu lembro de perseverança e força. Eu me sinto muito orgulhosa por ter participado desse projeto, por ter feito o que eu fiz. Gratidão também, gratidão a Deus por ter me dado essa oportunidade incrível e única que só chegou para somar. Legenda Adriana Zanotto